Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelli neste domingão gostoso aqui no Beltrão Box, então por favor moçada, deixe o like no vídeo, afinal eu também sou Mabelli, assim como vocês, sou fã da Isabelle e também do Matheus, então é uma troca de carinho, eu faço conteúdo com muito carinho para vocês e recebo o carinho de vocês por meio do like e também dos comentários. Vamos ver como está o domingão da Isa e do Matheus. A Isa preenchendo um álbum de figurinhas, Mabelli, isso mesmo, do casal, e o Matheus passeando com a vozinha dele lá em Alegrete. Muitos conteúdos bacanas para vocês. Bem-vindos ao Beltrão Box e Roda Abertura! Pois é, meus amigos, a Isabelle ganhou presentes de fãs Mabelli, um presente muito especial, um álbum de figurinhas. Vamos ver ela colando tudinho agora, relembrando vários momentos deste lindo casal que nós amamos muito e também o Matheus passeando com a avó dele. Roda o VT! Gente, não existe fã clube melhor, maior que o meu. Sério, não existe. Acabou de chegar uma recebida aqui para mim e eu estava mostrando uma recebida para vocês, deixa eu aproveitar lá para mostrar esse daqui. Não, sério. Não, e eles são extremamente criativos. Eu duvido com vocês, eu duvido. Eu aposto, eu duvido, eu duvido se existe fã clube melhor que o meu. Eu me garanto que o meu fã clube é o melhor fã clube do Brasil, é o melhor fã clube do planeta. Não existe. E são extremamente criativos. Gente, olha isso, sério. Gente, olha isso. Veio aqui um álbum, álbum Mabelli, contando a minha história com o Matheus e as figurinhas para a gente colar nos lugares. A coisa mais linda do mundo, contando a nossa história, do jeito que foi, quando a gente era adversário lá dentro. Aí dentro desses pacotinhos aqui que eu mostrei para vocês... Olha o pacotinho, gente. Égua da Criatividade, olha isso. Aí dentro do pacotinho tem várias imagens, ó, dos dias da gente ir lá juntos. Gente, olha isso, ó. Aí tem os números aqui que a gente vai grudando. Gente, olha isso. Gente, sério, olha isso. Não, gente, sério. Não, gente, olha isso. Isso é surreal. Ai, o grilo, meu Deus, o grilo. Gente, sério, vocês têm noção do que eu tô falando pra vocês? Vocês têm noção, gente? Olha isso. Aí tem um número aqui atrás pra grudar no álbum todo. Meu Deus. E olha quem vai me ajudar a grudar. Essa cunha tá linda. Ela já tá louca, ansiosa aqui pra grudar. Ela tá doida pra mexer nisso daqui pra grudar. Gente, sério, isso é surreal. Bora abrir isso daqui. Abre isso daqui, mana. Bora ver isso daqui que vem. Gente, sério isso daqui, gente. Olha o dia que a gente pulou na piscina no meu pai amado. Acredito que essa cunha Tain fez isso. Gente, eu não acredito que eu fiz isso. Foi muito legal, gente. Esse dia foi muito bacana. Olha isso, gente. Olha. Minha recepção em Manaus. Gente, que lindo. Olha eu dançando nessa festa com o Matheus. Gente, isso é surreal. Histórias minhas com o Matheus, mas minha também, assim, né? Da minha volta pra Manaus. Gente, cara, eu não acredito. Como é que... Nossa, gente. Tô assim... Meu Deus, emocionada. E os pacotinhos? Não, sério. Gente, eu não me aguento. Gente, eu tô muito má velha. Droga. Olha o que vocês fazem comigo. Gente, agora eu tô sentindo o que vocês sentem. E a gente montou aqui o álbum. E... Cara... Olha meu olho como tá. Ai, sou muito tchonga. Gente, eu tô lembrando aqui de tudo. E eu quero ver aqui com vocês. Não esperei o Matheus. Não esperei o Matheus. Tô muito má velha. E aí eu quis ver como é que ficou. E eu quero ver história por história com vocês. Gente, que lindo. Que louco. Às vezes eu não acredito que eu vivi tudo isso, sabe? E vocês aqui de fora vivem isso comigo, né? Uma grande luta. Gente, ficou tudo lindo. Sério. Gente, eu quero... Não, sério. Se eu fosse fã de um casal, eu ia querer um álbum desse pra mim. Olha que linda essa história. Sério. Aí começando aqui, pelo começo. Com a história do Matheus. Tem imagem dele aqui. Esse texto sobre ele, sobre a apresentação dele. Gente, ficou tudo lindo. Sério. Gente, eu quero... Não, sério. Se eu fosse fã de um casal, eu ia querer um álbum desse pra mim. Olha que linda essa história. Sério. Aí começando aqui, pelo começo. Com a história do Matheus. Tem imagem dele aqui. Esse texto sobre ele, sobre a apresentação dele. Olha esse homem, gente. Que lindo. Que gato. Até falo pra ele que ele parece o Superman. Lindo da minha vida. Eu amo. Até tirei uma foto e mandei pra ele no WhatsApp. Aí tá. Essa daqui são as apresentações mais pessoais, né? Aí tem essa minha foto aqui. Linda, gente. Ainda não vi nada. De Big Brother ainda. Assim, de... De cenas e tal. Que linda essa Cunhantã. Essa lança pintada. Olha aí o Grilo, gente. Eu amava o Grilo. Ele me conectava com a minha natureza. Com os animais. Que linda. Tem umas falas... Tem um pouco de místia aqui. Que lindo, ó. Mateus Guri e Isabelle Cunhantã. Bora ver o restante aqui. Tá. Agora deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui é sobre os amigos, ó. A curumizada toda. Sobre os amigos que a gente fez, ó. Todo mundo junto, reunido. Gente, olha que legal. Que foi no almoço do anjo, gente. Agora, quando trancam o pé, Deus o livre. O primeiro dia de votação que eu votei nele. E ele votou em mim depois. Ele apontou pra mim assim, gente. Foi assim mesmo que aconteceu. Aí depois ele me colocou no monstro. Olha aqui, ó. Quem disse que a nossa história foi fácil? Diniz e Mateus foram rivais. Embora um ou outro caprichete já notasse que ela gostava demais dos olhos de verde do anjo e ele estivesse rindo demais pra cova. Quem disse que eu olhava o Mateus nessa época? Não, aí não, tá? Olha que lindo aqui. Essa daqui a gente teve uma discussão na cozinha, né? Aqui também foi uma discussão no Sincerão. Meu Deus. Essa daqui eu não lembro. Vocês me lembram? Me lembra. A gente discutiu nesse dia? Gente, essa daqui é legal. Duas culturas muito buenas. Gente, Mateus com a boina. Eu com a minha cultura. Acho que esse foi o primeiro dia que eu dancei, né? Olha ainda. Gente, eu tô meio chimarrão lá dentro. Me lembrem isso, que eu não lembro disso. Olha eu fazendo grafismo nele lá dentro. E ele me vendo dançar aqui com a Giovana. A Giovana também é uma maravilhosa. Em dias de nossas discussões aqui, ó. Quer rosnar? Eles também sabem rosnar. Olha ainda, gente. Meu pai amado. Olha o Mateus Bravo. Já viu o Mateus Bravo, tá? Olha ainda. Vocês que ainda não viram? Cadê? Não tá morto quem peleia. São algumas provas aqui. Eu e a Bia na prova de resistência. Essa daqui é legal. Nesses jogos, elas foram muito... Foram muito. Sem provas, ela gritou. Conquistou seis anos e duas lideranças. O forte daísa já não era esse. Mas ela deu o nome vencendo a resistência com a Bia. Numa prova que mudou o rumo do nosso shipper. Ah, gente. Esse daqui, ó. Tu te faz, Mabeli. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Ai, meu pai amado. Esse daqui foi no quarto. Olha ainda, gente. Que isso. Mateus, eu todas as vezes não tô acima de mim. É ralada. Era ralada. Aqui já era ralada, eu acho. Olha ainda a gente implicando com o outro na cozinha. Gente. Do dia que eu sabonetei. Não, sincerão. Porque eu já tava assim, ainda meio envolvido. E deu um BT zero pra ele. Mas sabia que ele era BT zero mesmo. Gente. Com a nova aproximação de Isa com as fadas. As brigas entre ela e Mateus viraram implicâncias divertidíssimas. E que vez ou outra nos fazia pensar. E se? Gente, vocês achavam essas implicâncias divertidas aqui fora? Olha aqui alguns momentos também. Lá dentro. Ai, esse dia foi no quarto do líder com a Bia. Que ela meio que falou comigo sobre isso, né? Olha já. São amigos agora. Ai, eu lembro desse dia aqui dessa foto que ele tirou comigo. Ah, essa daqui é legal. Olha já. São amigos agora. Nesse dia aqui, a gente... Eu chamei ele de amigo. Aí ele... Ah, agora você me chama de amigo. Então já tava meio que na final, eu acho. Não lembro desse abraço. Aqui eu acho que foi no quarto. Não lembro também. Não lembro. Nada aconteceu da noite pro dia. A amizade foi surgindo. Enquanto a Isa descobriu esse cavalo com a minha ração. E o Mateus já ajudava a lembrar. O que já tinha se perdido na memória. Capaz que não. São sinais. Daqui eu lembro. Foi na festa da Giovana. A gente conversou muito aqui. Eu lembro desse dia dessas conversas. Aqui, ó. Vocês nem sabem. Nesse dia, o Mateus, ele... Encostou o pé dele no meu, nesse dredom no chão, tá? Eu fiquei super incomodada. Eu achei aquilo um super contato. Achei super estranho. Na festa, kawaii, eu acho. Que lindo. Olha a gente orando, gente. Eu na minha câmera e na dele. Gente, que lindo isso. Isso daqui era difícil, gente. Olha isso. Isso daqui era muito difícil, gente. O Mateus dança muito bem. E era muito relaxante dançar com ele. Porque eu amo dançar. E era um parceiro pra dançar, né? Olha ainda, gente. Esse dia aqui, inclusive, né? Agora é esse daqui, né? Meu Deus do céu. Cadê? Será a Leso, é? Ah, esse aqui foi no Anjo, gente. Olha a cara do Tabi. Ai, meu Deus. 7 de abril que eu resolvi admitir os sentimentos. Meu Deus. Olha, gente. Vendo as estrelas aqui nesse dia. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. E é assim até hoje. Meu Deus. Aqui, meu Deus. Aqui é o Serra Leso, que é o que eu falo. E ele bota bom. Que beijo, gente. O dia do beijo. Meu pai amado. Dia 11 de abril é... Meu pai amado. Dia 11 de abril, gente. Depois de se beijar na festa. Meu pai amado. Mas olha... Olha... Mano, esse Matheus é um perigo. Domador de onça. Tá aqui escrito. Ai, meu pai. São muito criativas. É, mas dá delícia. E depois ela ficou grudentinhos, né? Olha ainda, gente. Que fofinho. Se eles tivessem ficado com o Matheus desde o início, ia ser só isso. Ainda bem que não foi. Porque não, só isso é só isso daqui, gente. Grudentinho, dentro que eu sou meio apaixonadinha. Foram seis dias de uma beira. Ah, foram só seis dias, gente. Então, você ainda deu sangue no paredão que terminou. Comeram 5% de diferença para deixar isso e o Matheus na casa como finalista. Acompanhamos a profecia das luzes de um nenê antes do bonil desligar as câmeras. Que? Drogas é o monstro. Olha eu de corba aqui, gente. Meu pai amado. Fiquei mansa nesse dia. Olha ainda ele. Treinando assim. Ele de unicórnio. Eu lembro que nesse dia ele... Aí a gente de monstro juntos aqui. Eu lembro que eu chamei ele para discutir com ele sobre que a gente estava dançando num dia e se botando no outro. E ele nem tinha um para mim. Falei, esse Matheus é muito tranquilo, né, mano? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, tá vivo. Gente, nesse dia dessa festa aqui que foi o top 8, eu me senti tão especial. Por saber que a produção tinha produzido uma roupa semelhante a uma minha que eu já tinha usado aqui fora. Né, porque não é fácil uma roupa artesanal. Gente, sério, isso daqui para mim foi surreal. Foi lindo. Essa festa aqui também foi, olha, balançou muito com a gente. Olha que gato. O dia que a gente pulou, meu Deus, mano, olha ainda. E a gente depois da festa... Ai, foi tão legal essa festa. Foi incrível. Todas, né? Deixa eu ver. Gente, esse aqui é o pós. Que lindo, gente. Que lindo, gente. Cada um aqui, eu chegando na minha, com a bandeira do meu estado. Ele cheguei na cidade dele. Nossa capa de revista. Gente, que lindo, gente. Isso tudo, essa recordação. Tudo lindo. De norte a sul. Ai, que linda essa minha imagem. Que lindo, gente. Que lindo. Que lindo. Eu acho essa imagem linda do Matheus, gente. Lindo, 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 lindo. Que grudinhos. Lindo, gente. Tudo muito lindo. Fez eu voltar tempos atrás. Às vezes eu nem acredito. Nossa, meu pai amado. Nem acredito, gente. Que loucura. Vou ser um milhão de dólares. Que eu jamais iria ficar com alguém em rede nacional no Big Brother. Jamais. Jamais. O BBB faz você se conhecer. Olha, vou te falar. Que lindo, gente. Ai, agora eu vou dormir, gente. Que lindo isso. Tive um tempinho pra olhar com carinho pra isso. Refletir, me reconectar. É muito importante isso. Amei esse presente. Amei. Amei as minhas fotos também. Com a minha filha. Várias fotos de mim, ó. Eu, a Jackson. A foto faz a gente voltar numa memória, né? Especial isso. Boa noite. Que Deus abençoe a vocês. Olha, tá aqui a imagem. E tá aqui o colar. Olha isso, gente. Que lindo. Ai, minha nenê, gente. Olha isso. Como é que fazem isso, gente? Em que mundo que eu tava, que eu tô, que eu não sabia que existia isso, essa tecnologia? Mas, meu Deus. Linda. E minha filha, que a mamãe ama muito essa criança. A mamãe tá morrendo. Só dá essa bepa linda. Só de ver essa foto já consigo sentir o cheirinho dessa nenê linda, maravilhosa. E olha isso, gente. Aí mandaram uma foto minha com a Chiquinha também, que eu amo. Essa nenê que a mamãe ama também. E várias imagens minhas, gente. Eu amei. Que era um quadro disso aqui, ó. Um quadro assim. Como é que fazem isso, gente? Qual é o aplicativo que faz essas montagens assim que fica lindo? Eu e meu boizinho. Eu e a Jackson, que a mamãe ama, meu Deus. Gente, eu só vou chorar. Acho que eu tô de TPE. Eu vou chorar de saudade. Eu tô com saudade da Jackson. E o tambaqui, gente. Que isso? Tambaqui, onça. Meu Deus, eu não acredito. Gente, sério. Eu quero um quadro dessa imagem aqui. Como é que faz um quadro disso? Aqui tem tudo que eu amo. É claro que faltou a minha família aqui no meio, né? Porque, olha, tem eu e o meu boi. Eu e a Jackson. Eu de grafismo. Tem eu com o tambaqui. Eu e o onça ali em cima. Eu e o Matheus. Gente, como é que faz uma imagem disso aqui? Vocês me ensinam? Vocês são muito pra frente nesse negócio aí. Na verdade, acho que essas tecnologias, todas essas montagens vieram quando tava no Big Brother. Porque não é possível. Eu não conhecia isso aqui antes do Big Brother. Que lindo. O que é isso aqui? É um pão, é? Aqui é um xisca-boquinho no meio, gente. Socorro. O que é isso? Vem aqui, amiga. O que é isso aqui? É um pão aqui na beira? Aqui? É um xisca-boquinho. É um xisca-boquinho. Mas, meu Deus, até o xisca-boquinho tem no canto, gente. Olha aí. Miga, sua semana, sua família. Deus seja louvado por isso. Por esse domingo maravilhoso. Vai dar tudo certo. Seus planos. Você vai prosperar. Deus tem o melhor dessa terra pra gente. Só coisa boa vindo aí pra todo mundo. Gente, eu aproveitando esse tempo que eu tô aqui em Manaus. Quando eu tô aqui, pelo menos eu tento organizar uma rotina, né? Eu voltei a ler livros, né? Eu tenho alguns livros pra ler. Aqueles que eu postei aqui pra vocês ontem. Nessa terra, mas olha a minha mão. Gente, eu tava comendo pitaia. Minha mão ficou assim. A boca também ficou um pouco manchada. E aí eu comecei a ler hoje um livro que é Café com Deus Pai. Que eu ganhei de uma fã. E eu comecei a ler ele da página de hoje. Até a página do primeiro dia do ano. E cara, a página de hoje impactante. Olha, eu falei, meu Deus. Quando Deus quer falar. Esse meu hábito de Manaus, uma coisa que eu queria... Que eu tentei colocar na minha rotina aqui, voltando. É ir pra igreja. E aí, mãe? Só que eu não consegui ir pra igreja hoje. Eu ainda não fui pra igreja. E eu quero... Quer dizer, aqui em Manaus, né? Já fui lá em Parintins. Mas eu quero muito voltar a colocar no meu hábito. Pelo menos quando eu estiver aqui em Manaus, ir pra igreja. É tão especial pra mim, gente. Ir pra igreja desde o dia de domingo com a minha família. Nossa, é muito especial. Enfim. Domingo que eu tava aqui em Manaus, na outra semana, tentei ir. Não sei o que aconteceu. Não fui. E hoje também me organizei pra ir. Infelizmente, não fui. Agora, de manhã, né? Enfim. Mas é isso. Mas esse livro, gente, é muito lindo. Olha. Todo mundo falava dele. Eu amei. Muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom dia, gurizada. Como estão? Olha com quem eu estou aqui. Nós vamos agora dar uma passeada e uma trabalhada ao mesmo tempo, né? Olha ali, ó. Tá o Léo. Tá o Lennon. Seja joia hoje. Vai chegar bastante novidade pra vocês. Sigam acompanhando. Esse final de semana foi maravilhoso, graças a Deus. Já tô sem voz aqui, de tanta emoção, de tanta correria que foi. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Então, vamos seguir na luta. Um ótimo domingo pra vocês. Que Deus abençoe. E muito obrigado por todo o carinho que vocês têm comigo sempre. Amém. Né, vó? É verdade. Uma mensagem de domingo aí pro pessoal. Pessoal, um bom domingo pra todos. Nós estamos indo passear. Dar uma passeada pra campanha. E um bom desejo. Tudo de bom pra vocês, viu? Tudo de bom. Um beijinho. Oi, gurizada, ó. Ó. Eu sou muito prevenido. Eu já vou levando até palito. Eu já tava pronta pra comer carne. Achei. Quando eu saio, eu saio assim. Levo tudo. Pode não ter, né? A gente nunca sabe. Eu conto com o like de vocês. Deixem um like. Também se inscrevam. Beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho